TVA, você tá vendo, olha, esse departamento é um dos departamentos de venda, cada pessoa que você tá vendo nesse momento tá vendendo, passando uma TVA, instalando uma TVA aí, numa casa, num apartamento, então por que que na sua casa ainda não tem? Por que que você tá abrindo mão da comodidade, do lazer, do entretenimento, da cultura que uma TV por assinatura pode dar? Não é verdade? É o conforto, né? Super conforto, o lazer que te dá, olha, só no mês de julho são 562 filmes, vão passar aí pra você, você imagina ter que sair de casa e ir no cinema, então ir pra locador, 562 filmes, é muita opção, né? É muito gostoso. Agora o preço da TVA é o demais, o preço diferencial de que a TVA vai chegar em qualquer região de São Paulo, independente de onde você estiver, então, Grande São Paulo também. Osasco, Guarulhos, Carapicuíba, São Caetano, toda a cidade a gente atinge. Onde você estiver, a TVA vai até aí. Nessa semana, você falando que viu pro Shop Tour, na taxa de adesão você vai ter 30% de desconto. A taxa de adesão a partir de 45 reais, você tem que ligar pra cá e se informar conforme for caso. Conforme a região, se a casa, se apartamento, o preço é diferenciado, a partir de 45 reais. 30% de desconto. Não é um desconto pequeno, hein? Não. Vai ter o Campeonato Brasileiro ao Vivo. Campeonato Brasileiro ao Vivo, confortável na sua casa, não precisa ir ao estádio. É, Delezinha, vai ficar aí. Se você não quiser, você pode ir lá procurando qual vizinho seu tem a TVA e pedir, por favor, pra ele assistir, né? Não, assiste na sua casa. Ou então, liga pra cá. A mensalidade, gente, 49,50. É muito barato. Tem HBO, tem canal de história, tem CNT. São tantos canais pra te trazer lazer, entretenimento, comodidade. Todo mês, você vai receber essa revista aqui, que é a revista da TVA para o assinante, com toda a programação, uma revista bonita, gostosa. E também com essa lâmina de descontos. Vários descontos em várias lojas. A mensalidade acaba sendo de graça. Ah, gente, é muito barato. Olha, telefone, 829-8000. Você pode ligar de segunda a sexta das 9h às 21h, sábado das 9h às 15h, domingo das 9h às 18h. 829-8000. É o telefone da TVA. Liga pra cá. Por esse pouquinho de dinheirinho, com esse descontão, você vai ter tanta coisa aí na sua casa. Você vai falar, poxa, por que eu não fiz antes TVA? A gente volta já.